Temos de estar aqui na tua igreja, nesta cidade Pai bendito, procedendo com questões e assuntos de tão relevância para o teu povo, para o crescimento do teu trabalho aqui Pai bendito, neste momento quero te apresentar os teus filhos que aprovaram o estatuto e agora os teus filhos que aqui estão de joelhos dobrados recebendo a posse como diretores da tua igreja aqui em Porto Rico bem como a tua eleita, a noiva, Senhor amado que aqui aprovou os nomes dos teus filhos Senhor amado que através deles, que o Senhor os tome das tuas mãos, instrumentalize-os para que através da ação, do trabalho, do serviço dos teus filhos o teu nome seja glorificado, que o teu reino continue crescendo que Pai querido, vidas possam se render aos teus pés que almas possam ser alcançadas pelo extraordinário nome do teu filho Jesus assim é o que nós te pedimos toma-os nas tuas mãos, instrumentaliza-os de uma forma especial é o que nós te pedimos que o teu trabalho aqui continue em comunhão, em paz e crescendo para honra e glória do teu nome é o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Amém